E o DJ Chosen vai te dar uma massa E vem pro baile do céu pra ficar de camarote Então senta vá, mulher da sarradão do molecote Então vem, molecos, é teu dia de sorte Vem, mulher da zona sul da zona oeste e lá da norte Toma vá, vá pro forte, toma vá, vá pro forte Toma vá, vá pro forte, do menor de lacocha Tô cheio de odião, tô na sua maldade Tu esvarrou na minha lacocha, isso aí tu foi covarde Então escuta o que eu digo pra descontar minha raiva Se prepara a mussala vai prata na tua cara Se prepara a mussala vai prata na tua cara Se prepara a mussala vai prata na tua cara Então escuta o que eu digo pra descontar minha raiva Se prepara a mussala vai prata na tua cara O DJ Tchose te arrebenta é putaria singilosa Vai te fazer gozar pra te deixar de pé na torta Não porque tu quer mais te provar que nós é foda Não porque tu quer mais te provar que nós é foda Não porque tu quer mais te provar que nós é foda O DJ Tchose te arrebenta é putaria singilosa Não porque tu quer mais te provar que nós é foda Toma vá pro forte Toma vá pro forte Toma vá pro forte O DJ Tchose te arrebenta é putaria singilosa